Nossa, que mal de tarde já, turma aí, ó. Ovo, barra pesada, o outro lá, o André Barra Pesada também. E, pô, eu tô até piano, tava dando a dia no serviço, meio que dar menino aí, tá começando a tomar conta pra mim, eu já tô querendo me aposentar, já começando a me tijolar aí, ó, olha só o lateral. Olha os radias aí, ó. Olha aí, ó. Começando a encher a sapata. Aí, outra filha aqui, ó. Aí, ô Cavalão, dá um like aí, ó. Dá um like? Jojo, aí, Danilém. O negócio tá fazendo os concretos, tudo aí agora, né? Como é queimar o rodigio dele aí, ó. Bem técnico, hein, ó. E aí, Danilém, tem alguma coisa pra falar aí, meu filho? Ah, nada declarado. Ah, o que você tem? Dá pra galera aí que tem vestido em construção aí, velho. E o contrato? O contrato. Você trabalha de quê? Engenheiro, pedreiro? Engenheiro, 24 horas, tudo, engenheiro, ajudante, pedreiro, pintor. Pintor também, que isso, né? Fazer barra pesada, até. Jojo também aqui é o que trabalha com as sapatas, né? É a responsabilidade dele, tá? Qualquer B.O. Qualquer B.O. Tchau, 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 tchau. Ai, tá vendo aí? Vou dar uma...